Aí gente, prazer, meu nome é Nicolas, sou Elidio Cabaco A gente veio mostrar um pouco do nosso trabalho Grupo Quatro Elementos, 2013, 2014, 2015, 2016 e assim vai Então um projeto novo aí, vou mostrar um pouco do nosso trabalho pra vocês Como os nomes da música é Tentei Ser Incrível, Ferrugem Bora lá Bora lá Pra te conquistar, eu tentei Ser Incrível Pra te namorar, eu fui casalheiro com você Abri a porta do carro pra você ser Esse humor é me jovem, é só isso que eu te dei A inocência de quem acredita no amor E minha paixão era pra valer Todo mundo eu só espero pra você Embatente, amor e carinho Tava tudo certo, mas, mano, você me deixou Você me deixou Você me deixou Quando eu coloquei um caminhão de açúcar no seu mel Você bateu as e voa No amor Para o meu amor Quando eu coloquei um caminhão de açúcar no seu mel Você bateu as e voa 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 Para o meu amor Olha aí, gente Ou será que ficou isso aí, mano? E aí